Você sabe o que é o cálculo renal? Por que ele causa dor? E como trata? Se você está curtindo o vídeo, se inscreve no meu canal e ativa as notificações. Vamos lá! O cálculo é uma calcificação, é uma pedrinha que se forma lá em cima no rinho. Ela não causa dor quando ela está lá em cima. Ela fica quietinha. O problema é quando ela resolve ir embora. Ela pode parar num canalzinho bem fininho que liga o rim à bexiga, por onde a urina passa. Esse canal fica obstruído pelo cálculo. E o que dói não é o cálculo em si, é o rim dilatando. À medida que esse rim dilata, a dor vai ficando cada vez mais insuportável, porque ele não para de produzir urina, não é mesmo? Nesse cenário, existem algumas opções de tratamento. Não necessariamente cirúrgicas. Existem remédios, dependendo do tamanho e da posição do cálculo. Mas, em geral, na emergência, o que você tem que se preocupar é em desobstruir o rim. Às vezes, a gente faz isso com catéter duplo J. Você já ouviu falar do catéter duplo J? Se você não ouviu, vai lá no meu Instagram, que eu fiz um vídeo bem legal sobre isso. Na maioria das vezes, o tratamento nessa situação é conservador. A gente usa uma combinação de medicamentos para tentar dilatar esse canal, onde o cálculo está parado, para ele escorregar e passar mais fácil para a bexiga. Uma vez que ele chega na bexiga, tudo resolvido. Ele vai sair fácil, fácil. Agora, se isso não acontecer e você precisar de uma cirurgia, ela é considerada minimamente invasiva, vai melhorar muito a sua dor e você pode retornar às suas atividades, na maioria das vezes, no dia seguinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.